Eu vou te mostrar aqui, olha o relato do estilo Olha lá, olha lá Toca aí, tia, tá de peitinho Rapidinho, só um pouquinho lá Olha lá, olha o bairro Olha o bairro, mano O velhador, o rádio já tá anunciando a vitória E o São Miguel já é independente Eu vou te procurar o velhador Não com minha gente